Fala galera, eu sou o Paulo XPC e hoje eu trago aqui um super vídeo com o GTA V, a gente conseguiu rodar ele tudo, tudo no Ultra, galera. Ah Paulo, a gente já viu vários testes, mas galera, tudo, tudo no máximo e com taxa alta de FPS a gente ainda não tinha rodado aqui. Lógico que todas as placas mais fortes da NVIDIA, né galera, 1070, 1080, 1070, rodam muito bem com as configurações no máximo, mas a gente queria rodar com a taxa de FPS ainda bem mais alta, galera. E foi o que a gente conseguiu aqui com a GTX 1080 Ti, galera, para quem não sabe é o super lançamento da NVIDIA até esse ano, né, a placa mais forte que a NVIDIA tem atualmente com 11 GB de memória, uma placa bem absurda, que no caso ela é selecionada até para o público mais entusiasta, né, para o pessoal que usa um monitor 2K e meio, porque é uma placa muito forte, com muita memória, é legal você utilizar ela em uma resolução mais alta, né, para tirar mais o proveito da placa. Em Full HD aqui, lógico que ela rodaria, né, mas a gente precisou testar aqui para mostrar para vocês que a gente conseguiu rodar agora com tudo, tudo mesmo, galera. Não só aquela primeira parte que a gente seta a resolução, mas tem uma outra aba lá que tem umas 4, 5 configurações, que se você colocar ali no máximo, o jogo ainda fica muito, muito mais pesado, galera. A gente conseguiu fazer aqui com a GTX 1080 Ti da NVIDIA, galera. Ficou bem bacana o vídeo, é um vídeo rápido, galera, só para mostrar mesmo para vocês. Entrei num carro aqui, acho que é um Porsche, né, aquela imitação do Porsche, e fiquei andando pelas ruas, dando uns cabelos de pau, fazendo uns rolos aí só para mostrar. Então, na configuração do jogo eu mostro para vocês, bonitinho ali, quais são as configurações que a gente setou, tudo no máximo, e a gente já começa a gameplay só dando um rolezinho ali nas ruas ali do GTA V, belezinha? Então, já deixa aquele like, né, já se inscreva no canal se não for inscrito, é a primeira vez que você está passando por aqui, e vamos ver como que ficou a gameplay do GTA V com tudo no Ultra, com o nosso GTX 1080 Ti. Beleza, galera? Vamos ver. Bom, galera, então aqui, rodando, GTA V agora no Ultra. Tudo no Ultra, com a 1080 Ti. Então, o setupzinho é um i7, 7700K, sétima geração, 16 GB de memória DDR4, né, 2400 MHz, e a 1080 Ti de 11 GB, galera. Então, ali em cima, do lado esquerdo, vocês já estão vendo, é em amarelo ali que a gente sempre abre, que é o MSI After Banner. Ele vai estar aferindo, vai estar mostrando para vocês taxa de FPS, temperatura da placa de vídeo, né. A gente aqui não está, a temperatura aqui não está muito legal, até por isso a VGA está um pouquinho quente. Quente com a aba sabe, com a aba é muito quente, então, e é uma VGA de referência, né, ela tende a ter um poder de dissipação menor, né, pelo tipo de cooler que ela usa. Então, a primeira, o primeiro dado ali que você está vendo é GPU. Então, está a 83 graus a placa de vídeo. Ali a porcentagem de uso dela no jogo está variando de 95% a 99% de uso. Segunda linha ali, DirectX 11, que o jogo API gráfica aqui é D311, né. E ali o FPS, que é o que interessa para vocês. Do lado está ali o Frame Time, em MS ali, que ele é medido. E o CPU ali, a última linha, a temperatura do processador, está ali variando de 60 a 70 graus, dando uns picos ali. E aquela porcentagem ali do lado é a porcentagem de uso do CPU, né. O tanto que está sendo utilizado dele nesse exato momento ali. Agora 57, 56, você pulou para 66%, vocês vão olhando ali. Mas o principal olhar ali, o D311 ali, a linha do FPS, galera. O sistema está rodando ali sempre acima de 60, né, bem acima de 60. Mas aí você fala, ah, normal rodar assim, né, uma placa dessa, mas olha a configuração que a gente setou. A gente nunca fez um teste assim na loja, porque precisava de sair uma placa bem forte, porque o GTA, se você colocar tudo no máximo, vai ficar bem pesado. Então aqui gráficos, está em 1080, inclusive até um desperdício, né, galera, essa 1080 Ti com resolução Full HD, mas a gente queria ver em Full HD como que ficava. E olha aqui, ó, tudo no máximo, ó, esse filtro aqui que é o que pesa bastante, MSA 8X. E, ó, tudo no máximo, tudo, 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 tudo que está ultra é ultra, tudo que está muito alto é muito alto. Se selection, tudo no alto. E aqui que é o que pesa mesmo, que é essa parte de gráficos avançado, galera. Essa aqui que a gente nunca mexeu, ó, sombras longas, isso aqui está tudo ligado, tudo no máximo. Então isso aqui pesa muito. Está usando 4, quase 4.2 GB da placa de 11, né, que ela tem. Então é uma placa bem forte, perfeita aqui para resoluções maiores, né, galera, de 2K e meio e 4K. E eu testei e roda sim. Depois a gente pode mostrar para vocês, o GTA V está rodando em 2K e meio, em 4K, tranquilo. Lógico que não com todas as configurações que a gente setou aqui no máximo. Mas já de estar em resolução bem mais alta que o Full HD, não há necessidade do filtro, né, porque a resolução alta está esticando tanto a tela que você praticamente não vê serrilhado, que é o intuito do filtro, né. Tirar o serrilhado, ficar ainda mais bonito a imagem. Mas aqui é para mostrar para vocês que até que enfim conseguimos rodar em 4K HD, com tudo no ultra aqui, tudo no máximo. O GTA V, ó, sem qualidade, você vê que não dá, não tem travamento aqui. Esse pico ali toda hora de 100 FPS, 90, 80. Às vezes um dropzinho de 70, alguma coisa assim, mas o tempo todo com taxas lá em cima, galera. Olha que top. Nossa senhora, já estou matando o povo aqui. Vamos ver se o rádio está desligado, né. Direto eu gravo aqui, grisado, esqueço o rádio desligado. E aí dá problema de copyright, tem que fazer tudo de novo para poder subir no YouTube. Agora só que eu fui conferir, mas eu acho que já estava desligado, sim. Não vai ter problema. O áudio aqui está bem baixo. Se a gente colocar o áudio alto do jogo aqui, atrapalha e vai sair, vai cortar a minha voz aqui, vai ficar ruim. Para vocês ouvirem o que estou falando. Então eu vou jogando aqui, galera, vou brincando um pouquinho. E vocês vão vendo aí a taxa de FPS. Dei até pegar um carro que corre mais. Nem sei para onde que eu estou indo aqui. No padoca, né. Parte industrial do mapa. Olha, essa placa aqui é monstra. Eu vou repetindo, galera, é um absurdo. Rodar em Full HD vai ter um monte de haters chatos aí falando, é, não tem, não tem, não tem, não tem. Mas é, na realidade de todo mundo é Full HD. Acredito que 99% dos usuários de PCs usam essa resolução. 2K e meio, 4K, ainda é algo muito caro. Não adianta, ah, vem uma promoção do monitor 4K, beleza. Mas e aí? Você tem que ter um PC violento para funcionar legal. Senão não fica bom, né. Isso aí é fácil de entender. E o vídeo era só para mostrar mesmo, galera. Rodou no GTA V aqui, tranquilão. Deve ser legal com mod isso aqui, né. Usar mod de textura, alguma coisa assim, para tirar ainda mais proveito. Eu já me perdi, já estou na parte da dock aqui. Eu criei... Ali, pronto. Eu já volto para a cidade. Deixa eu virar o carro aqui. Pronto. É, porque fica legal perto do movimento para testar, né. Ficar aqui fica... Sei lá, parece que o jogo vai ficando mais leve nesses lugares abertos, assim, longe. É bom perto do movimento. Aí já voltei aqui para as ruas. Vocês estão vendo, galera? Tem uma travadinha, né. Lembrando que para empurrar uma 1080, tem que estar com um i7 no mínimo, né. Senão, realmente, ela não vai dar todo o potencial da placa, né. Um i5 funciona? Funciona. Fica legal. Mas uma placa desse porte aqui, é bem interessante você ter um i7. Então, ali, 1080, 1080 Ti, é bem interessante você ter um i7. O i5 dá para ir de... Aliás, se você quiser uma 1070, por exemplo, dá para ir de i5 ali, que ele ainda leva legal. Mas em jogos tipo GTA, Battlefield, que são CP Mobile, você precisa também ter um processador bacana quando você tem uma placa de 1070, tão forte desse jeito, com uma 1080 Ti. Vocês estão vendo aí, né. Lisinho, lisinho. Sem problema nenhum, galera. Então, eu vou fechar o vídeo aqui. Depois a gente soca o vídeo também com aquele benchmark fixo do GTA. Só para vocês olharem como que ele vai funcionar. E vou deixar tudo no alto também. Tudo no máximo aqui, aliás. Inclusive, aquelas configurações avançadas lá que normalmente não se mexem, porque ela deixa o GTA ainda muito mais pesado. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. E aguardem os próximos vídeos aí, que a gente vai tentar todo dia trazer um vídeo diferente aqui para vocês, de testes e vídeo doido igual esse aqui, rodando o GTA V, tudo no máximo. Beleza? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.